Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Schnabel, eu sou médica veterinária graduada pela UNISA, Faculdade de Medicina Veterinária da UNISA, fiz pós-graduação em residência na Universidade de Guarulhos e a pós-graduação também em endocrinologia e metabologia veterinária de pequenos animais pela Anclivepa. Atualmente eu sou sócia fundadora da ABEV, que é a Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária e faço atendimento exclusivamente em endocrinologia e metabologia de pequenos animais, tanto no meu consultório como no Animal Care Ipiranga aqui em São Paulo. Então eu fui convidada pela Copervet, mais uma vez obrigada pelo convite, para a gente estar discutindo aí algumas alterações metabólicas decorrentes de doenças hormonais. E eu conversando com a Copervet, achei interessante que a gente falasse de uma alteração que é bem comum, tanto dentro da endocrinologia, quanto, digamos assim, por outras patologias que não sejam endócrinas, mas que também acontecem e que talvez a gente possa usar até as mesmas medicações. Que são as alterações metabólicas hepáticas. Eu vou conversando com vocês, as perguntas vocês vão jogando no chat. No fim da aula eu pego o chat e vou respondendo as perguntas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Pensando então aqui nas alterações metabólicas, o que a gente tem de fator predisponente? Então a gente tem dietas, tá? Então a gente pode ter um fator metabólico, uma alteração metabólica de hepática, por exemplo, por uma dieta extremamente gordurosa ou uma dieta extremamente proteica, né? Essas dietas da moda que todo mundo faz e tudo mais geram alguns problemas no fígado, né? Nos nossos pacientes caninos, a gente tem muito problema em relação a dietas gordurosas, a dietas ricas de carboidratos e gorduras e dietas que eu digo, o excesso de carboidrato e gordura na dieta do animal. Então, por exemplo, um animal que acaba comendo muitos petiscos, um animal que às vezes come a dieta do próprio tutor, né? Então o tutor faz a dieta sem ter um nutrólogo por trás para estar fazendo toda a regularização dessa dieta e esse paciente acaba tendo algumas alterações aí de funções hepáticas, tá? Sedentarismo. Acaba sendo, na mesma forma, o mesmo pensamento, né? Se o animal é sedentário, ele não gasta gordura. Se ele não gasta gordura, esse fígado acaba armazenando mais gordura e tendo aí as alterações hepáticas. Doenças hormonais, que é o foco da nossa aula. A gente vai falar de cada doença hormonal e o que ela faz dentro do metabolismo hepático. Medicamentosa. Então a gente tem alguns medicamentos, exclusivamente falando, dentro da veterinária que a gente tem alterações hepáticas também. Então, por exemplo, a gente pode ter alterações hepáticas em animais que tomam por um longo período, por exemplo, o fenobarbital, né? O gardenal. Nós temos alterações medicamentosas em animais que tomam, por exemplo, medicações à base de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então a gente tem algumas medicações aí, principalmente o gardenal, o fenobarbital, é uma medicação que a gente vê bastante alteração hepática nos nossos pacientes. E a parte genética, a gente não pode esquecer da hiperlipidemia primária do Schnauzer. Schnauzer é uma raça que eles tendem a ter um aumento de colesterol e triglicérides deles, genético, tá? E esse aumento acaba dando alterações aí nas funções hepáticas também do paciente. A gente vai discutir tudo isso aí. Então vamos lá. Para as doenças endócrinas que apresentam ou podem apresentar alterações metabólicas hepáticas. Quando a gente fala, então, do diabetes, a gente tem aí um fator tanto glicêmico, né? Então a taxa de glicemia desse paciente é alta. Consequentemente, ele tem uma metabolização de gordura, de açúcares e de carboidratos muito maior do que o normal. Esse fígado acaba trabalhando mais do que o normal e tendo as alterações de sua função, tá? Gente, o problema não é a insulinoterapia, e sim, a gente lembrando que é a glicemia que é alta, tá? No paciente diabético. O paciente com hiperadrenocorticismo, eu vou deixar pra gente falar mais pro final, porque ele, pra mim, de todas as doenças, é o que mais dá alteração hepática. E aí a gente vai conversar por quê também, tá? O hipotiroidismo. Os animais que têm hipotiroidismo, eles tendem a ser sedentários, tá? Por serem sedentários, ou por terem aumento de colesterol, muitas vezes, eles acabam tendo um metabolismo lipídico, gordura, lipídico hepático extremamente maior do que o normal e acabam também tendo alterações hepáticas. Os pacientes que sofrem de pancreatite aguda ou crônica, o pâncreas, ele está localizado muito próximo do fígado e muitas vezes o pâncreas é inflamado, condiz com o fígado inflamado e vice-versa. E também faz aí as alterações pancreáticas, né? Por conta das enzimas pancreáticas aí numa pancreatite não estarem trabalhando da mesma da forma como deveriam, acaba sobrecarregando o fígado também. Obesidade. Se a gente for pensar na obesidade, é o mesmo pensamento que a gente tem principal, né? Degradação de gorduras pelo fígado. O paciente obeso, ele tem uma taxa metabólica de degradação de gordura muito maior do que um paciente normal, tá? Quando eu falo pra vocês do hiperadreno, por que que me chama muito a atenção a fosfatase alcalina, principalmente num paciente hiperadreno? Eu recebo muito paciente hiperadreno que vem pra mim, na verdade eles nem chegam a ser hiperadrenos, na grande maioria os pacientes vêm pra mim porque eles têm alterações hepáticas principalmente numa enzima chamada fosfatase alcalina. E essa enzima, ela está extremamente ligada no paciente hiperadreno, com hiperadrenocortismo, porque a gente tem vários fatores dentro dessa doença pra essa enzima estar aumentada. Então é isso que a gente vai conversar mais nessa aula, tá? O paciente com hiperadreno também, que muitas vezes acontece, é eu receber esse paciente que veio pra mim por conta de um aumento de enzima hepática, principalmente da fosfatase alcalina, e ele já vem sendo tratado, entre aspas, com uma dieta diferente. Muitas vezes o colega acaba já encaminhando esse paciente com uma dieta para animais hepatopatas, o que é um grande erro, porque as dietas para hepatopatas não são dietas para alterações de enzimas de fosfatase alcalina. As rações de hepatopatas são rações pra animais que têm cirrose hepática, que têm já uma falha na função hepática, tá bom? Então, o que eu gostaria também de deixar bem claro nessa aula é que não é porque o meu paciente tem fosfatase alcalina aumentada que ele necessita comer ração hepática, tá? Muito pelo contrário. Se a fosfatase alcalina está aumentada, provavelmente, ou por corticoide dependente que a gente vai ver, ou porque ele tem alteração de gordura, uma metabolização de gordura muito alta, se eu entro com uma ração hepática, a ração hepática é extremamente gordurosa, porque ela precisa diminuir a quantidade de proteína desse paciente. Então, na metabolização da ração, na formação da ração, a ração é muito mais gordurosa do que proteica, o que é totalmente contrário ao que eu quero fazer com o meu paciente, o que eu quero tratar no meu paciente. O que eu quero deixar claro pra vocês também, tá? Uso de medicações à base de cortisona, tá? Altera também as enzimas hepáticas. Então, aqui a gente tem vários exemplos de medicações, tanto veterinárias quanto humanas, de medicações que contêm cortisona, e que de uma parte, de um fator maior ou como um fator menor, eles vão mexer com a metabolização hepática desse paciente. Então, seja por uma pomada dermatológica, seja por uma pomada otológica, seja por um colírio, por um shampoo ou por alguma medicação vioral, tá? Lógico que aqui a alteração hepática é muito maior do que se a gente for pensar num shampoo, num colírio, numa pomadinha, tá? Mas existe sim a absorção desse corticoide, tá bom? Manifestações clínicas desses pacientes com alterações de metabolização hepática. Na grande maioria, ele acaba entrando no que a gente chama de diagnóstico diferencial de poliuripolidipsia, tá? São pacientes, obviamente, que têm uma hepatomegalia, em palpação abdominal, e eles acabam tendo também esteatorreia, eles acabam tendo aquelas fezes mais gelatinosas, que o proprietário fala, ah, ele fez como, parece uma gelatina nas fezes. Então, espero que ninguém esteja jantando, espero que só estejam com uma tacinha de vinho, que tá frio aqui em São Paulo, mas a foto que eu vou mostrar pra vocês não é muito agradável, mas é uma foto interessante pra que vocês vejam que é uma estatorreia, pra quem nunca viu, tá? Então, preparados? Por favor, segurem-se, um, dois, três. Ok? Essa é uma foto aqui de fezes, tá? E se a gente for reparar bem nessa foto, a gente tem aqui um pouquinho de gordura, se vocês conseguem reparar, tá? Essa gordura dessa foto é o que a gente chama de esteatorreia, tá? Pode ver que essas fezes aqui estão bem aguadas, ó, e pra vocês verem no papel como tem bastante água ao redor das fezes, então esse paciente está perdendo bastante água, tá? Mas aqui ainda é uma esteatorreia bem fraquinha, tá? Muitas vezes vem uma capa de gordura bem ao redor, bastante, tá bom? Como que a gente faz o diagnóstico, então, dessas alterações metabólicas e hepáticas? A princípio, em primeira instância, seria a mesma dosagem sérica da fosfatase alcalina, juntamente com colesterol e triglicérides no mínimo, tá? Eu sempre falo que dentro da endocrinologia, pra gente fazer um bom diagnóstico desse paciente, a gente usa dos exames complementares bem completos, né? Então, a gente faria hemograma, função renal como ureia e creatinina, a função hepática a gente entraria com ALT, que é a TGP, a fosfatase alcalina, albumina, colesterol, triglicérides, glicemia, tá? Faríamos também o ultrassom abdominal pra fazer uma avaliação de todo o abdômen desse paciente, incluindo principalmente o fígado e principalmente a vesícula biliar desse paciente, pra gente fazer o diagnóstico diferencial do aumento da fosfatase alcalina, tá? O exame de urina, ele é muito importante também pra gente saber se tem um bilirubinúria ou não, tá? Mas, na grande maioria das vezes, se a gente só quer saber se esse paciente tem alteração metabólica hepática, muitas vezes, na grande maioria, só tem necessidade de se fazer a fosfatase alcalina, colesterol, triglicérides, tá? Mas, como geralmente por trás disso tudo, ou tem uma obesidade, ou tem um diabetes, ou tem um hiperadreno, ou tem um hipotireoidismo, a gente acaba fazendo os exames metabólicos completos, tá? Aqui eu quero mostrar pra vocês, então, uma taxa de fosfatase alcalina de 1.080 de um paciente meu, vocês podem ver aqui pela referência, que a referência diz que é no máximo 156, tá? Então, essa aqui é a minha realidade diária, taxas maiores que 500, 600, 700, 1.000, já peguei até 15.000 de fosfatase alcalina, tá? E aí eu preciso entender da onde está vindo essa fosfatase alcalina aumentada. Quando a gente pede o ultrassom abdominal, aqui no ultrassom a gente tem toda a parte de fígado desse paciente, tá? E aqui a gente está vendo a vesícula biliar desse paciente, que deveria ser totalmente de coloração preta, que quer dizer líquido, tá? Líquido anecoico, sem nenhuma estrutura, porém, a gente vê aqui uma estrutura mais clara. Isso daqui é o que a gente chama de lama biliar, ou seja, a vesícula biliar está armazenando a bile, porém uma parte dessa bile está mais densa do que o normal. E isso daqui pode começar a gerar compressões até fazer cálculos biliares, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente. Aí o que eu queria conversar com vocês é o que eu chamo de super-FA, tá? O que quer dizer super-FA? Nossa, Ana, você já pegou fosfatase alcalina de 15.000? Esse animal está vivo, né? Está vivo, sim. Mas o que é a super-FA, tá? A gente tem que fazer a dosagem da atividade enzimática. E hoje em dia a gente tem, em alguns laboratórios, a dosagem de cada fosfatase alcalina. Da onde vem esse aumento de fosfatase alcalina? As isoformas da fosfatase alcalina. Então a gente tem a induzida por corticoide, aonde a gente vai ter aumento no hiperadrenocorticismo, no uso crônico de corticoides e até mesmo por estresse, tá? Nós vamos ter a fosfatase alcalina aumentada, induzida por outros tecidos, então alterações renais, alterações em intestino, alterações de fígado, por exemplo, uma colestase, tá? A placenta ou alterações até de osso, ou seja, animais que têm neoplasias ósseas também podem ter um aumento da fosfatase alcalina. E a isoforma hepática, que é aumentada por indução de drogas e de colestase. O que a gente mais vê de aumento vai ser, então, a forma de hiperadrenocorticismo. Na minha realidade, no meu dia a dia, o que vai mais ter é a forma de hiperadrenocorticismo aumentada, tá? E, logicamente, é por conta de um aumento na produção de corticoide. Lembrando, então, que a óssea, ela também pode estar aumentada em cães jovens, tá? Então os cães que são filhotes, se a gente for fazer uma dosagem de fosfatase alcalina, nós vamos ter fosfatase alcalina aumentada, mas porque esses animais estão em crescimento, tá? É a fase óssea, é a fosfatase alcalina óssea, porém, por eles estarem em crescimento, tá? Mas também nós temos aqui hiperparatireoidismo secundário renal ou alimentar, tá? Lembrando, novamente, nas neoplasias ósseas, na indução por drogas, principalmente, o que eu falei pra vocês, o fenobarbital, e na osteopatias nutricionais. O que a gente tem visto muito, muito, muito ultimamente, por conta das dietas que as pessoas têm feito, por conta, né? Essas dietas alimentares, por conta que as pessoas estão fazendo sem ter um nutrólogo pra assinar a dieta desse paciente, pra ser mais regulada, tá? E a gente não pode esquecer que nós temos duas raças, que é o husky siberiano e o scotch terrier, que eles têm aumento de fosfatase alcalina por raça, pela raça deles, tá? Assim como eu falei pra vocês que o schnauzer tem um aumento aí na hiperlipidemia, né? No aumento de colesterol e triglicérides, a gente tem no husky, no scotch terrier, um aumento de fosfatase alcalina natural desses pacientes. Eles não têm doença, tá? O que que pode acontecer? Nesse trabalho, a gente tem aqui um estudo da alteração da fosfatase alcalina em animais com disfunção da glândula adrenal, mas aparentemente saudáveis, né? Dos scotch terrier. Então o que que esse trabalho fala? Que existe uma probabilidade de desenvolver hepatopatias nessas raças, mas também aumenta uma... Também apresenta um aumento da fosfatase alcalina, isoforma corticoide dependente. Nós temos um estudo patológico de biopsepática, geralmente uma hepatopatia vacuolar, ou seja, a chance desse paciente desenvolver uma hepatopatia futura é grande. De conclusão, esse trabalho diz que existe sim uma hiperfunção adrenal benigna, ou seja, esse paciente não tem hiperadreno, mas ele tem uma função adrenal, um aumento na cortisona benigna. Então não é um paciente que nós vamos tratar como hiperadreno. E que existe então um paciente com hiperadreno subclínico, tá? E adrenais normais. Então muitas vezes eu posso fazer um teste de supressão nesse paciente, esse teste dar positivo, e esse paciente não necessitar de tratamento para hiperadreno. A gente só vai acompanhar a fosfatase alcalina dele. Então vamos lá, como que a gente vai tratar essa fosfatase alcalina, essa lama biliar desses nossos pacientes? Uma medicação que eu gosto muito, que eu já uso há muito tempo, é a selimarina. Como que a selimarina trabalha? Como que ela vai nos ajudar nesse tratamento? Ela vai fazer então a peroxidação dos lipídios da membrana celular e das organelas desses hepatócitos, tá? Ela vai fazer uma limpeza nessas membranas. Ela vai reduzir os níveis céricos das lipoproteínas de baixa densidade e a biosíntese do colesterol. Então a gente, por isso que eu falei que a gente precisa fazer a dosagem do colesterol, para a gente também saber se esse colesterol está aumentado ou não. Ela vai proteger a célula do fígado, então ela vai proteger o hepatócito da influência nociva de substâncias endógenas e exógenas. Então além de fazer todo esse tratamento, ela ainda tem uma ação protetora e ela acelera a regeneração do parenquimio hepático pelo aumento da síntese do RNA do fígado, tá? Então eu sempre falo que a selimarina, quando eu entro com a selimarina, a chance de eu tirar a selimarina é muito pequena. Por quê? Porque se é um paciente obeso, eu vou estar fazendo dieta, esse fígado vai estar recebendo uma alta taxa de gordura para ser metabolizada. Se é um paciente por um bom tempo da dieta, se é um paciente com hiperadreno, eu vou ter um tratamento crônico para o resto da vida de uma medicação que existe metabolização hepática e que também tem o fator corticoide dependente da isoforma. Então provavelmente eu não vou tirar a selimarina desse meu paciente. Se é um paciente hipotiroideu, enquanto tiver com esse colesterol aumentado, muito provavelmente a fosfatase alcalina vai estar aumentada, eu vou manter a selimarina. E no diabético também, geralmente, eu não tiro a selimarina, porque é um paciente que está em constante ação de gordura hepática também. A dose que eu vou usar dessa medicação vai ser de 20mg por quilo a cada 12 horas. Eu gosto, tem gente que usa uma dose cheia, 40mg uma vez ao dia, eu gosto muito dessa dosagem de 20mg a cada 12 horas. E geralmente eu passo para o proprietário, que a chance de eu tirar essa medicação é muito pequena. Eu já deixo ele preparado para isso. A outra medicação que nós vamos usar em conjunto com a selimarina vai ser o ácido urso-desoxicólico. O que o ácido faz? O ácido faz uma dissolução dos cálculos biliares. Então se já tiver cálculos biliares formados, ele vai ajudar a dissolver esses cálculos, principalmente formados por colesterol, com colicistite ou não. Esse já é um dado mais de humano. Nossos pacientes até formar um cálculo biliares grande demora. E geralmente quando tem esses cálculos biliares grandes, acima de meio centímetro, um centímetro, a gente faz o uso devagar, a gente usa restritamente o ácido urso-desoxicólico. Na grande maioria, esses meus pacientes eu acabo mandando para a retirada da vesícula biliar. Ele ajuda também a diminuir a hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia. Ou seja, ele vai ajudar no tratamento para baixar o colesterol e o triglicérides desses nossos pacientes. Já que muitas vezes os cálculos, ou até mesmo a lama biliar, ela é formada pelo aumento de colesterol e de triglicérides. Ela vai inibir a síntese hepática do colesterol e estimula a síntese dos ácidos biliares. Então ela ajuda a fluidificar essa vesícula biliar, essa bile desse nosso paciente. Vai solubilizar o colesterol, transformando a bile litogênica, que é aquela bile cheia de pedrinhas, em uma bile não litogênica. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer o acompanhamento desse paciente para não deixar com que essas pequenas pedrinhas acabem passando por algum canalículo biliar e tendo aí uma colestase. Então a gente tem que fazer o acompanhamento ultrassonográfico desses pacientes. E a gente também previne a formação e favorece a dissolução gratificada desses cálculos. Lembrando, cálculos menores de meio em um centímetro, tá? Maior que um centímetro, geralmente eu acabo não usando ácido, tá? A dose do ácido que eu uso é de 7,5 miligramas por quilo a cada 12 horas. Já vi pessoas usando 15 miligramas uma vez ao dia. Eu particularmente gosto de usar 7,5 a cada 12 horas. Por quê? Eu pego o ácido urso desoxicólico e acabo juntando na receita com a silimarina. Ou seja, o proprietário vai ter as duas medicações numa formação só, tá? Como é muito difícil de eu tirar rapidamente essas medicações, eu acabo fazendo de primeira instância essas duas medicações juntas para facilitar para o proprietário. Como que a gente faz o acompanhamento desse nosso paciente, tá? No mínimo, seis meses para a gente refazer a fosfatase alcalina desse nosso paciente, tá? Ah, Ana, mas você já fez exame no meu paciente com três meses de tratamento. Você já fez no meu paciente com um mês de tratamento. São casos raros que eu peço uma fosfatase alcalina antes de seis meses. Na grande maioria, eu não peço, tá? Porque demora para fazer efeito. Até porque, se esses pacientes estão passando por um tratamento, por exemplo, de dieta no obeso, ele vai ter um aumento de fosfatase alcalina para depois descer essa taxa de fosfatase alcalina nos primeiros meses de tratamento, mesmo usando a silimarina. Por quê? Porque a gente vai ter uma grande perda de gordura. Essa gordura vai passar pelo fígado, vai ter uma metabolização de gorduras e essa fosfatase alcalina vai acabar aumentando no primeiro mês para depois cair, tá? Dosagem, então, de fosfatase alcalina e ultrassom abdominal, eu sempre peço, geralmente, após os seis meses. Avaliar a hiperlipidemia presente ou não, ou seja, não adianta nada eu ficar fazendo fosfatase alcalina e ultrassom abdominal e não ficar de olho no colesterol e triglicérides nesse meu paciente, tá? Eu preciso ter controle dos lipídios do meu paciente. Dieta. Então, novamente, a dieta tem que ser hipocalórica, uma dieta para perda de peso, uma dieta de obesidade, tá? E lembrando para não usar dietas de hepatopatias, tá? É errado usarmos dietas para hepatopatas nesses casos. Lembrando mais uma vez, então, a relação ao manipulado versus o comercial. Então, eu consigo ter uma dose mais precisa para o meu paciente, tá? Lembrando do selo de autenticidade do produto. Os documentos do fabricante para sua qualificação mediante a indústria farmacêutica, tá? Então, exigir que a farmácia que vocês trabalhem tenha esses documentos, tá? Eu gosto muito, eu sempre falo que eu gosto muito de visitar a farmácia de manipulação, tá bom? Indicar ao cliente a sua farmácia de confiança, né? E falar para o seu cliente, por que você quer que faça naquela farmácia. Por conta de N coisas que estejam acontecendo, enfim, se uma medicação está funcionando, se a outra não está funcionando, por que que funcionou aqui, por que que não funcionou ali. Então, é interessante que vocês façam sempre a indicação para o seu paciente, tá? É muito interessante que a gente tenha a farmácia com a divisão veterinária, tá? Eu gosto muito de usar manipulado, não é segredo para ninguém, tá bom? Eu gosto muito, muito, muito de pacientes, que os meus pacientes usem o manipulado. E principalmente pacientes diabéticos. Algumas medicações prontas de farmácia, às vezes, são ou em xarope, o que contém açúcar, ou em drágias, que também contém açúcar. Então, nessa hora, o manipulado acaba sendo a nossa salvação, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. É uma aula bem mais rapidinha do que a outra, que foi de hiperadreno. Eu estou à disposição aqui para as perguntas que vocês tiverem. A gente está abrindo o chat. Eu aguardo aqui as perguntas. Alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta? Tudo certinho, então? Então, aqui está meu contato. Quem tiver... Ah, ok. Rubens, uma pergunta. A forma farmacêutica, você sugere em cápsula ou xarope? Rubens, eu sempre deixo a critério do tutor, tá? Eu sempre falo assim, o meu interesse é o paciente receber a medicação. Qual é a melhor forma para você medicar o seu animal? Então, se o proprietário acha falar para mim, olha, eu gosto de cápsula, eu gosto... Para mim é mais fácil o xarope, para mim é mais fácil os biscoitinhos que algumas farmácias fazem. Então, para mim, não tem problema. Desde que o xarope, por exemplo, não contém açúcar. Desde que o biscoitinho seja feito por ração ou a matéria-prima do biscoito seja uma matéria-prima dietética, tá? Principalmente nos animais diabéticos, tá bom? Maristela poderia novamente explicar por que não utiliza as rações para hepatopatas em problemas hepáticos. Na verdade, Maristela, é o seguinte. As rações para hepatopatas, elas são rações para animais que estão em cirrose hepática, ou seja, que eles já têm falência do fígado, tá? Falência na estrutura funcional do fígado. Os nossos pacientes que têm um aumento de fosfatase alcalina ou que eles têm aí uma lama biliar, eles não têm falência do fígado. Eles têm um excesso de gordura ou eles têm um excesso de uso ou produção de cortisona. Então, se a gente entra com uma ração para hepatopata num animal que tem excesso de gordura e essa ração de hepatopatas, ela é muito mais gordurosa do que proteica, eu vou piorar a minha situação do paciente. Deu para você entender? Se não, eu tento explicar novamente, tá bom, Maristela? Escreve aqui para mim se você entendeu ou não. Ok. Wanda, o SAMI, nesse caso, também ajuda? Super ajuda, tá? Adoro o SAMI. Quem não sabe, o SAMI é o S-adenosilmetionina. Ele é extremamente rico para esses tipos de tratamento. Muitas vezes eu acabo associando o SAMI com a silimarina e o ácido urso desoxicólico. O nosso grande problema é que o SAMI acaba encarecendo muitas vezes o nosso tratamento. Então, eu deixo a critério do proprietário e até do desenvolver do meu paciente. Se o meu paciente consegue responder para mim muito bem apenas com silimarina e com ácido urso desoxicólico, eu mantenho só nesses dois. Se eu vejo que ele precisa de uma forcinha a mais, eu entro com o SAMI. Eu converso com o proprietário e vejo se ele topa a gente fazer o SAMI. Porque o SAMI, realmente, o SAMI, lembrando, ele tem que ser em cápsula entérica, tá? E ele tem que ser dado em jejum, tá bom? O que acha da taurina para a lama biliar? Maristela, eu não tenho nenhuma experiência com a taurina para a lama biliar, tá? Geralmente eu entro mais mesmo com o ácido urso desoxicólico. De nada, Wanda. Alguma pergunta a mais? Vocês utilizam o Silibim no Brasil nesses casos também? Puxa, Nicole, eu não sei o que é o Silibim. Talvez alguma coisa do Silimarina, pronta. Eu não conheço o Silibim. O que é, Nicole? Conta pra gente aqui, que eu falo pro pessoal. É um extrato mais concentrado da Silibimarina. Eu não conheço, Nicole. Realmente eu não conheço o Silibim, não. Vejo, Amanda, vejo no estágio que entram com protetores hepáticos para animais internados sem problemas hepáticos, somente porque estão recebendo medicações. O que você acha? Olha, os protetores, eles são realmente usados como protetores. Mas entrar com uma medicação num animal que tá internado, muitas vezes não estão comendo, podem estar com gastrite. Eu acho que a gente teria que ver cada caso, há um caso, assim. Precisava avaliar cada caso certinho pra ver se a gente entra ou não como proteção. De nada, Amanda. Mais alguma pergunta? De nada, Nicole? Maristela, não tenho... Acho que você quis dizer alimentação natural, né? Eu não faço nenhuma parte de nutrição de alimentação natural. Eu mando pra minha amiga que é nutróloga fazer, tá? Então, assim, se o proprietário quer fazer uma alimentação natural, seja pra qualquer patologia que meu paciente tem, eu encaminho pra nutri, tá? E aí ela que faz, ela faz toda a alimentação, ela faz toda a suplementação desses pacientes, geralmente suplementa com cálcio, protetores hepáticos e tudo mais, tá? Eu, particularmente, não tenho ideia de como montar nenhum tipo de alimentação natural, nem pra paciente normal, assim, que não tenha nenhuma patologia. De nada, Rubens. É que eu, os pacientes... Você quer dizer os hepatopatas, esses nossos pacientes que a gente acabou de conversar, ou os pacientes com cirrose, essas coisas? Porque, assim, os pacientes com cirrose hepática, eles não vêm pra mim. Eles vão pro gastro, né? Agora, os meus pacientes que têm a alteração de fosfatase alcalina e de lama biliar, que entram com alimentação natural, geralmente são os obesos. E eu vejo, sim. Eu vejo uma melhora da fosfatase alcalina, da lama biliar e a perda de peso desses pacientes muito mais rápido com alimentação natural. O que eu falo sobre alimentação natural é que é assim. Quando a gente faz uma dieta com a nutróloga e a gente vai cozinhar em casa, eu, por exemplo, não cozinho nem pra mim. Então, assim, a gente começa... Quem já viu uma alimentação natural é assim. Vou dar um exemplo, tá? 36 gramas de arroz. 1 grama de sal. 40 gramas de, sei lá, carne. 100 gramas de carne. É tudo muito, 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 muito certinho, né? Na dieta. E aí, o que que eu penso? Que na primeira, na segunda semana, você vai lá toda bonitinha, pesando, fazendo certinho, né? A dieta, colocando certinho todas as graminhas e blá, blá, blá. No segundo mês, você já tá assim. Ah, aqui tem uma grama, aqui tem 10 gramas, aqui tem 100 gramas, aqui tem tantas gramas. E aí, eu acho que acaba perdendo. Então, eu sempre falo assim, quem quer fazer dieta natural, alimentação natural, tem que ter muita paciência e tem que seguir a risca a dieta pra dar certo, tá? Porque senão, dá errado mesmo, tá? Tá vendo, Maristela? É isso mesmo, tá? Senão, a gente acaba perdendo a paciência. A gente mesmo, né? Quando a gente faz aí a nossa dieta, a gente começa, né? Uma colherzinha de arroz, uma colherzinha, uma concha de feijão. E depois, no final, a gente, ah, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É assim mesmo, não é? A gente sabe como é. Amanda, quando devemos ficar atentos para encaminhar para o especialista em endócrino? Quais os principais sinais de alerta? Amanda, você tá me seguindo no Instagram? Eu acho que já fizeram essa pergunta hoje lá no meu stories. Eu sempre brinco que quando a gente vai encaminhar para um endócrino, na grande maioria das vezes, a gente só encaminha porque ou tem um problema de pele que é recorrente, né? Ou é um animal obeso. Ou a gente fez check-up para fazer limpeza de tártaro e achou uma fosfatase alcalina aumentada, né? Esses são os três pontos que eu mais recebo de encaminhamento. Lógico, a não ser que já tenha diagnosticado diabetes ou hiperadreno, mas geralmente esses três pontos são os que eu mais recebo. Eu acho que a parte de endócrino, eu sempre brinco, que foi uma das minhas respostas no stories do Instagram de hoje, é quais são as principais perguntas que a gente deve fazer na parte da endocrinologia? E para mim, na minha opinião, é sempre perguntar para o proprietário como que é o apetite do seu animal, como que é a ingestão de água e como é a produção de urina desse paciente. Então, assim, ele come muito pouco normal, ele bebe água muito pouco normal, ele urina muito pouco normal. E aí, se a gente tem aí uma polifagia, uma poliúria e uma polidipsia, aí a gente precisa encaminhar para o endocrinologista depois, obviamente, de ter talvez descartado os outros problemas como diagnósticos diferenciais de poliúria e polidipsia para o endócrino. E aí, fazer os exames que a gente chama de exames metabólicos. Então, é um paciente que tem essas alterações em anamnese, você faz o exame físico, ele é mais obeso, você pede os exames, digamos aí, para fazer uma limpeza de tártaro e tem uma fosfatase alcalina mais aumentada, tem talvez aí um colesterol e um trilicérides aumentado, uma glicemia acima de 100. Então, eu sempre falo para ficar mais alerta. Hoje em dia, a gente vê muitos pacientes obesos, os gatinhos até estão ficando muito obesos. E justamente porque a gente tem, eu sempre falo, a margem mais engorda, né? A gente tem dado muito petiscos para os nossos pacientes, para os nossos animais. E isso acaba fazendo com que eles engordem naturalmente, tá? Mais alguma pergunta? Tem alguém escrevendo aí? Não? Nenhuma pergunta mais? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp também. Chegou a pergunta. Ah, obrigada, Maristela. Eu tenho feito, só fazendo uma propagandinha rápida, lá no Instagram eu tenho feito algumas perguntas no Stories para vocês perguntarem para mim e eu respondei. E uma dessas perguntas foi a que você fez. Você não, desculpa, Amanda. Amanda, gatos idosos e obesos têm indicação para chegar com endócrino? Super, Amanda, super. 70% dos gatos obesos tendem a serem diabéticos em algum momento da vida, tá? Então, gatos idosos, a gente já tem que pensar aí no hipertiroidismo. Gatos obesos, a gente já tem que pensar no diabetes. Então, tem sim indicação para fazer check-up, tá bom? Obrigada, Wanda. Que bom que você gostou da aula. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Amanda. Obrigada, Nicole. Obrigada, Amanda. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada pelos elogios. Adorei, viu? Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar comigo, lá no meu Instagram, puxa no direct, me manda um direct, me fala que vocês assistiram essa aula aqui, que a gente vai conversando assim, tá? Eu presto consultoria. Às vezes eu não costumo postar muitas coisas no Instagram, às vezes por falta de tempo. Mas sempre que eu posto, eu entro lá e respondo as perguntas de vocês também. Tá bom, pessoal? Então, podemos encerrar, nem mais uma pergunta. Afinou? Chegou meu baixinho aqui? Deixa eu ver meu baixinho. Mostra meu baixinho. Fala tchau, baixinho. Fala tchau, baixinho. Chegou meu baixinho. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.